Olá, uma excelente tarde para todos vocês, sejam muito bem-vindos à edição do Tarobá Esporte que está chegando aí ao meio de 43 desta segunda-feira. Olha, terminou no fim de semana a primeira fase da Série D do Campeonato Brasileiro. O Cascavel derrotou o Próspera por 2x1 de virada e conseguiu subir uma posição na tabela. Terminou em terceiro lugar no grupo A8 e agora vai enfrentar o Paraná Clube no Matamata. O Cascavel partiu para Santa Catarina com um único propósito, subir na tabela de classificação e escapar de um confronto com o São Bernardo no Matamata. A Serpente Auri Negra já estava classificada, mas só a vitória evitaria o duelo contra o líder do grupo A7. O Lanterninha Próspera estava disposto a atrapalhar os planos e saiu na frente. O zagueiro Ítalo falhou. O goleiro Douglas não cortou e Jean-Philippe teve toda a liberdade para marcar. 1x0 para os catarinenses. O Cascavel precisava de uma situação inusitada para reverter a situação, como por exemplo um gol do lateral libano. Um dos atletas que mais vezes vestiu a camisa Auri Negra empatou o jogo. Foi o primeiro gol dele depois de 94 partidas. Logo depois veio a virada. Ítalo que havia falhado no primeiro gol se redimiu. Levantamento na área e o zagueiro marcou de cabeça. 2x1. Com a vitória de virada, o Cascavel subiu uma posição e terminou a primeira fase em terceiro lugar no grupo A8 com 25 pontos. Com isso, o time nem precisou esperar a conclusão do grupo A7 para conhecer o adversário. Vai cruzar com o Paranaclube no Matamata. O jogo de ida vai ser no próximo fim de semana em Caçavel e a volta vai ser em Curitiba. Agora, voltar a cabeça para o primeiro Matamata, um jogo aqui para o Paranaclube, um clássico, um jogo estadual. Assim como foi no ano passado, com o Cianote, esperamos fazer primeiro um bom jogo em casa. Vamos pensar passo a passo, desmembrar qual é o melhor time para a gente colocar em campo. Às vezes já convocamos o nosso torcedor. Tenho certeza que a Vila Campanema vai estar lotada no jogo de volta. Então, por isso, queremos convocar todos os torcedores para que possam nos ajudar nesse primeiro jogo, no sábado. Jogo importantíssimo para nossas pretensões e rumo à Série C. O Cascavel ganhou a posição do também paranaense Azuris. O time de Pato Branco fechou a primeira fase com derrota por 1x0 para o Caxias. O gol foi de Marcelo. O Azuris, que chegou a liderar com folga, fechou a primeira fase em quarto lugar com 24 pontos. E agora, pega o São Bernardo no Matamata. Já o Caxias foi o líder do grupo A8 com 27 pontos. E agora, encara o Oeste. O adversário do Cascavel na segunda fase já estava classificado em segundo lugar no grupo A7. Ontem, o Paranaclube poupou jogadores no confronto contra o Oeste e perdeu por 1x0. Gol de pênalti de Oeric. Com a vitória, o Oeste ficou com a quarta vaga e encara o Caxias. Também pelo grupo A7, o Cianote se despediu da Série B com derrota. Ontem, perdeu para o Nóvio Iguaçu por 1x0 no Albino Turbay. O gol foi de Leonardo. E ainda falando, então, sobre futebol, a rodada do Campeonato Brasileiro foi aberta no sábado com quatro jogos. Dois times tinham, inclusive, a possibilidade de conquistar a liderança do campeonato, mas nenhum deles venceu. O Corinthians poderia ser hoje o líder do Campeonato Brasileiro. Para isso, precisava vencer o Ceará na noite de sábado. O timão até chegou a sentir o gostinho da liderança. Gostinho esse que veio com este golaço de Roger Guedes. O camisa 9 encarou a marcação, bateu de fora da área e acertou o ângulo. 1x0, Corinthians. É, mas o Rosão deu um gosto amargo para o timão com outro golaço. Bruno Pacheco acertou um lindo chute de primeira para empatar o jogo. 1x1. E acredite, teve mais golaço. Vina acertou um petardo de fora da área. Virada do Ceará, 2x1. No segundo tempo, o Kleber foi lançado e fechou a conta. 3x1 para o Bozão. O Ceará saiu da zona do rebaixamento e subiu para o 14º lugar com 19 pontos. Já o timão tinha a chance de assumir a liderança, mas terminou a rodada em 3º lugar com 29 pontos. O jogo que abriu a rodada no sábado foi entre Atlético Paranaense e Internacional na Arena da Baixada. O Colorado pularia para a liderança se tivesse vencido, mas Johnny perdeu esse gol inacreditável. E a partida terminou no 0x0. O Inter é o quarto com 29 e o Furacão aparece na sexta posição com 28 pontos. Quem já começa a rondar o G6 é o Flamengo. O rubro negro derrotou o Corigiba por 2x0 em Brasília. O primeiro foi de Gustavo Henrique de Cabeça. Repare que ele, cabeceia de costas, nem viu a bola entrar. Bola na área foi um tormento para o Coxa. A zaga não afastou o escanteio e Diego completou para as redes. 2x0, placar final. Com a vitória, o Flamengo subiu para o sétimo lugar com 24 pontos. E o Coritiba já começa a rondar a zona do rebaixamento. É o 16º colocado com 19 pontos. Também no sábado teve o confronto entre Havaí e Santos. A crise do Peixe não tem fim. Depois da queda na Copa do Brasil, o time da Vila perdeu por 1x0. Gol de Bisoli de pênalti. O Santos está no meio da tabela em décimo lugar com 22 pontos. Já o Havaí acabou com a sequência de quatro jogos sem vitória e subiu para a 12ª posição com 21 pontos. E ainda falando então sobre Brasileirão, Série A, passamos para os gols de ontem, né? O Galo venceu o Botafogo por 1x0 e agora é o novo líder. Duelo de Alvinegros no Newton Santos. O Galo não repetiu o que fizeram Corinthians e Internacional um dia antes. Venceu o Botafogo por 1x0 e se tornou o novo líder do Brasileirão. Zarate, com um gol meio sem querer, garantiu a vitória por 1x0. O Atlético Mineiro foi aos 31 pontos e hoje aparece na primeira posição. Agora vai ter que secar o Palmeiras, que joga hoje. São Paulo e Fluminense fizeram a partida com o maior número de gols do domingo. Consequentemente, foi o melhor jogo da rodada. Empate em 2x2 no Monumbi. André bateu de longe, rasteiro e abriu o placar para o Flú. O empate do São Paulo veio logo em seguida com o Luciano. Levantamento na área, teve desvio e o atacante concluiu de cabeça. Ainda no primeiro tempo, veio a virada do tricolor paulista. Tales cruzou na medida para Patrick, que concluiu com o estilo 2x1. Mas, no segundo tempo, o tricolor das Laranjeiras buscou o empate. Cruzamento de Nonato e Manuel deu esse testaço na bola. 2x2, placar final. O resultado foi melhor para o Flú, que aparece na quinta posição com 28 pontos. E o São Paulo é o nono com 24. Agora vamos para a vitória mais contundente da rodada. O Bragantino fez 3x0 no América Mineiro, dentro do Independência. Alejandro foi lançado na primeira tentativa para o novo goleiro. Mas, Alejandro pegou o rebote e abriu o marcador. O mesmo Alejandro ampliou. Ele aproveitou o cruzamento na medida e fez de cabeça, 2x0. Ainda no primeiro tempo, o Massa Bruta definiu o placar. Sorriso aproveitou o cruzamento rasteiro e fechou a conta, 3x0. O Bragantino subiu para o oitavo lugar com 24 pontos. Pior para o Coelho, que é o novo integrante da zona do rebaixamento, com 18 pontos. Por falar na zona maldita, vamos aos jogos com placares mais discretos do domingo. No confronto entre times do Z4, melhor para o Fortaleza, que venceu o Atlético Goianiense por 1x0 fora de casa. O gol foi de Moisés, que concluiu no canto. Foi um placar magro, mas de grande importância para o Leão do Psi, que saiu da lanterna. Agora, é o penúltimo colocado com 14 pontos. O Dragão está em 18º, com 17. O novo lanterna do Brasileirão é o Juventude, que não saiu do 0x0 com o Goiás no Alfredo Giacone. O time gaúcho tem apenas 13 pontos e um aproveitamento de 25%. E a 17ª rodada do Campeonato Brasileiro vai ser concluída hoje, né? O Palmeiras pode, inclusive, reassumir a liderança. Para isso, precisa derrotar o Cuiabá. Esse jogo será às 8 da noite, no Allianz Parque, em São Paulo. A segundona, o Cruzeiro, segue tranquilo na liderança, né? Dos times que fazem parte aí do G4, o Vasco se deu mal. Bahia e Grêmio venceram bem na rodada. Pela Série B do Campeonato Brasileiro, o Grêmio resolveu o jogo contra o Tombense ainda no primeiro tempo. Diego Souza abriu a conta em cobrança de pênalti. Vitello aproveitou a bobeira da zaga e fez o segundo com esse chute cruzado. E antes da primeira etapa acabar, mais um pênalti marcado para o tricolor gaúcho. Diego Souza assumiu a responsabilidade mais uma vez e fechou a conta. O Grêmio, o quarto colocado na tabela 3, Tombense na sétima posição, 0. Na terceira colocação, o Bahia bateu o penúltimo colocado Guarani no brinco de ouro da princesa. Inácio abriu a conta. E Rai recebeu de Lucas Mugni para fazer o segundo da partida, 2 a 0 para o tricolor baiano. Já o vice-líder Vasco tropeçou fora de casa. Gabriel Poveda abriu a conta para o Sampaio Corrêa. Na etapa final, Igor Catatau fez o segundo. E o camisa 7 apareceu mais uma vez para fazer o terceiro do Sampaio. O Vasco ainda descontou com esse golaço de Eric, mas ficou assim. 3 a 1 para a equipe tricolor, que subiu para a sexta posição e colou no G4. E o líder Cruzeiro venceu o quinto colocado Novo Horizontino, mas a partida no Mineirão já começou com polêmica. Aos 20 minutos da primeira etapa, o VAR validou esse gol de Adriano de cabeça. Mas o Novo Horizontino reclamou que o lance seria irregular, já que a bola teria encostado em Léo Paz, que criaria uma segunda jogada e deixaria Adriano impedido. Mesmo assim, o gol foi validado. No segundo tempo, a equipe do interior de São Paulo correu atrás e deixou tudo igual com o Quirino. Mas a Raposa voltou a ficar na frente com o Rafa Silva, que contou com uma ajudinha do goleiro Lucas. Fim de papo, 2 a 1 Cruzeiro. Então a gente encerra esse primeiro bloco do Tarobá Esporte, mas já te convidando para continuar conosco. Daqui a pouquinho o destaque vai ser o futsal. E são elas, as meninas do Instaic. Elas estrearam com vitória na Taça Brasil, aqui em Cascavel, no fim de semana. A competição segue na cidade até o próximo fim de semana. Em instantes, os detalhes de como foi essa partida. E até a próxima.